O que se passa e gozar os figurões Que para a nossa desgraça estamos cheios de aldrabões Ah, mas que pouca sorte vim parar ao teatro Escabeu o teonal na prisão Vim parar às portas de Santo Antão E agora dou-te caras o João Leão Como está, doutor Isaltino Moraes? Sou, não é só obra, não está embargada Não paga nada a mim, paga o meu sobrinho Que é taxista na Suíça Mas o senhor mesmo na prisão vai continuar a dirigir a Câmara? Claro que senhoras não pode parar Está aí a polícia, o Berlim É o artista português Na revista à portuguesa Não pode escapar nenhum Porque a malta anda tão tensa Que ainda arranja um 31 Numa revista é preciso fantasia Bailarinas e turistas, números de magia Fora de cima, quem não é de cima E para esquecer a miséria Corpo de baile E para ver a lavera Nos bastidores há nervos e medos Trincas Há invejas, intrigas, segredos E nos colegas Que críticas E numa grande revista É preciso uma superartista Que faça o povo vibrar Portuguesa e bem popular Que seja mulher e menina Marina Que seja famosa e devida Marina Que seja elegante e janota Marina Bota Vim sempre a acelerar Lógico nem uma chama Tinha pressa de chegar Boa noite, policial E na minha sala Faz aqui os meus amigos Meu público, minha gente Evitam-se riam comigo Para a vida andar para a frente Ser atriz e ser fazista É da minha natureza Vou fazer uma revista A grande e à portuguesa Música, cantores, belas silhuetas E eu e tu E tu e eu E todos nós As verdetas Ai, que saudades Saudades que eu já tinha de fazer uma revista De pisar o palco, de sentir as tábuas Sentir o público aqui, à minha frente Quando eu olho para vocês eu lembro-me Que me estriei com o Salvador Depois trabalhei com o Henrique Santana Com o Carlos Cunha Bom, com esse até me casei Mas enfim, depois atravessei o oceano Atravessei-o dos pés à cabeça Acho que é obrazinha, que sensação Mas a revista portuguesa Levei-a no coração Revista, revista Uma festa, uma fantasia Revista, revista Grande noite de amor e alegria Revista, revista A orquestra já ouvi-se tocar Revista, revista Eu estou a no palco a cantar Revista, revista Na orquestra já ouvi-se tocar Revista, revista Eu estou a no palco a cantar Revista, revista Revista, revista Revista, revista Revista, revista Revista, revista Obrigado.